Música Dei uma enjoada nela Aí eu voltei pra USP, tava com aquela USP que o Gal me deu Mas aí senti aquela USP tava me prejudicando um pouco Zica né, o Gal tem essa fama aí De que as vezes ele dá uma zicada né E aí tirei a USP do Gal, abandonei ela e vim pra outra E não deu outra, foi eu fazer isso aí que começou a fluir o meu jogo Parecia que tinha alguma coisa me segurando, sabe Um negócio diferente Zica e zica né Faz a smoke e sabe aqui, é O segundo faz a smoke porta aí que sabe fazer E flecha terra É mais fácil fazer a HE e smocar, entendeu Então mano, faz a HE, faz o que quiser Mas só flecha pra mim, o cara da terra Deixa eu te mostrar aí pra você não vai ter que fazer aí Não, eu vou fazer as flechas Não é que você vai, pode ser o primeiro do respawn aqui ó Smoke aqui ó, vai respawn rapidão E aí meu Deus do céu Ele vem aqui ó Ele vem aqui ó Esse aqui chute com o meu gente Na moral Ele abandonou, ele tava discutindo com o Lucas E aí, Pé, que se f*** Fala o que você quiser, só flecha pra mim Que se f***, tá ligado Tá, vai que eu tô voltando Ah, ele corta no bom Dois, fogo Contra zo, tá desenhando ultimamente que que foi isso o homem mais rápido do mundo você não falou que você prefere você gosta de mais de hambúrguer ou de depende da pessoa né que eu que eu como junto eu sei que você não entendeu Eu quero que dizer aonde vai vou seguir o de mim a seguir no mim hein da a 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 Nossa senhora dá para você fazer o seguinte vamos supor você tá aqui no tapete, seu time tá entrando no chucho e tal. Aí os caras falam, ah, tem um headshot, tem um headshot. Vem aqui, ó. Quem sabia dessa? Quem sabia dessa aí, família? Nossa. Aqui estou mais um dia sob o olhar do cabeça de Melancia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça mais pesada que é um Ford Ka, cabeça maior que a Alemanha e Israel. Estraçalha a gola de camisa que nem papel. TMJ Galgal, te amo. Tamo junto, te amo, olha aí. Um poeta, né, do chat, velho. Eu plantei, cara. E em cima? Ele é um peito, bom. Vamos ver o peito agora. Um momento. Um momento. Um peito, um momento. Legal, meio, meio, meio. Quer outra? Ih, que chato. Quer outra? Jesus. Salve. Finalmente pude falar com você. Tenho mal a usar e merece esquecer o quão grande é a sua cabeça. O bom é que sempre que lembro eu racho o peito. É muito difícil me pegar no esquecimento e repetir o TD. Olha. Salve Gal. Finalmente pude falar com você. Tenho mal a usar e merece esquecer o quão grande é a sua cabeça. Sempre que lembro eu racho o bico. Olha. É muito difícil me pegar no esquecimento e repetir TD. Oh. Consegue, hein, pai. Até o meio. Ué, Effect Day, Effect Day ou Shadow, Shadow? Que? Ah, os nomes? É, de sombra, Shadow e Effect Day. Consegue, B. Dois, 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 dois. Ah, eu? Dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. É. Forge. Three left for Mouseportz. One of which is tagged so heavily. Orph in. Flash. Over. Ayala. Lying out the spray on towards the man. Akkar goes down. Dexter with two frags. Trying to make it 3K. And a fourth! The Aussie! Comes from a lat down under and overturns the Mouseportz side. Winstrike. Deve ter uma caixa em 15 segundos! Ele está pegando um pouco, mas o Ney não vai chegar para o Rob! Mudou! Você viu? Você viu? Mudou! É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. O Risk then comes up to a fact of... Listen, are they going to let the backstab come in and swamp on the B-Site? Tarek's going to hear rotations inbound from Nickelback. And he's going to get in the corner. No way he does. Oh, Tarek. He's going to find even more from this. He's going to sneak back against the entire CT forces. This whole round could fall apart at the seams. They can open up the B-Site. Tarek should be on for a couple of kills. If he gets the trigger discipline right, this is two easy frags on a Forrester and the AWPAR. All rest in the hands of the C-Zepard just got taken out. Taps through. Forrester. AWPARDS FRANCE! No way Tarek! A Lion with two kills on a site. Keeps control. SMG and Forrester deals with Breezy. I can't believe that. I cannot believe that. SMG ANDER It Uma. Sagem do L1. Moscou, 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 Moscou. Caverna de AWP. Aqui é meu. Mocotou a peliga, guys. Janela minha. Janela minha aqui na mira, então. Kim, cuidado, L, Kim. L, B, C. Cabecinha, cabecinha. Que? Entrou. Voltou, voltou, voltou. Que isso, mano? Nunca mais vim na MyLive e me compare com aquela cabeça, com uma das maiores cabeças da história do Counter Strike. Da história do Counter Strike, velho. Amo, Gaudete, meu. Um excelente jogador, o melhor streamer do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas nunca mais compare essa cabeça redonda e linda com aquela caixa da quadrada. Nunca. Nunca mais. O próximo comparar tá banendo um mês. O próximo comparar tá banendo um mês. Tá aberta pra tudo, hein? É? Aham, tem que ser bem no meio pra não puder. Eita. Mas tá bom, tem que ficar de bosta. Tá ótima. Em cima ou baixo, mano? Em cima ou baixo, mano? Tá acima, tá acima, relaxa. A C4 tá muito boa, relaxa. Nossa. Briga ali entre o velho vamp menor. Corri. Corri mais fácil. Nossa, tem um carro que bateu ali. Nossa, o velho vamp rodou. Ah, é um monte menor. Ah, pode faria esse jogo aqui, velho. Corri mais fácil, velho. Eu lembrei que o jogo não é de dirigir, não é de apertar botão, velho. Esquecido, velho. Esquece o botão, fedeu. Esquece o botão, fedeu. Tô dando zerinho aqui pro pessoal interluxo. Me ajuda. Pô, consegue esperar? Consegue esperar? Ajuda-me. Ajuda-me! Ah, tem que ir em cima. Ah, tem que ir em cima. Dois fundos. Alimentar abandonou mesmo o barco, né? O Giacchino agora em um 1 versus 3 com esse AWP. He's got the bomb in his back, so he does have that going for him, but now the sound key is coming through, and Frozen's even thinking about pressing the issue. He's already been able to get out of Connector. The AWP swings around to Giacchino to find the first. Can he bait Dexter to make an overaggressive peek? He's gonna try to take the fight up towards Connector. AWP, trying to scope, bin, find this shot. It's now down to a 1 versus 1. 10 seconds left on the clock, and Bemis is close up towards the bomb drain. In the gap. Oh! Giacchino's gonna win a 1 versus 3. Ah. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Microfone, Microfone. Paguei. Cara, eu acho que não era eco não. Puxou bem embaixo. Puxou bem. Peguei um. Puxou bem. Oto. Opa! Ixa! Mais um, mais um. Mais um. Mais um. Ixa, é o 5k. Aí, não. Mais nomes ainda. A IA I O Lindinho roubam. A Mayumi trolla. E quem quebra? E quem quebra? Beatriz Quebra tudo Nossa, entra ali no meu buraco e quebra E depois põe sofazinho e tal Mas aí No meio entra ali, quebra Né Ela, ela Quem mais? Lauks Lauks não sabe o que tá fazendo no server Vai lá e quebra também Coça, coça, coça Que cara A hora A hora A hora A hora A hora Just trying to see if they can keep them at bay M4 standing, Rops with the AK Dexter with one kill Orgekino, damage done to the second Allows Rops to line up two of his own Dexter will fall back They'll know exactly where Rops is He'll take some damage But Krims takes more Him and Brawlin standing there Two versus four Swing back from the back lines There's Brawlin taking out B-Mash But Rops can enable a triple And a quadra kill A few Voltas e voltas Apostas e postas Arrumpando as portas Escrevendo a história Calma o tipo no clutch O rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida Fala punk Jamais dependa de Luck Então me deixe acreditar